Sejam muito bem-vindos ao quadro Rap Além dos Vios, seu parceiro Tarso Oliveira, mais uma vez aqui em mais uma semana falando sobre uma música, mas também devagarinho sobre uma cultura que mudou e continuou mudando, lógico, né? E salvou vidas como a minha, mas também dessa personagem que não só mudou a minha vida, como também continuou mudando a dela também, certo? Não se esqueça de curtir aquela famosa coisa que você sabe que eu sei que enche o saco, mas aqui o Tarso precisa falar Não deixe de curtir o vídeo, tá? E também seguir o nosso canal, que tem conteúdo toda semana aqui, certo? Meu parceiro Casu tá comigo toda semana, junto comigo, e o Extremo Leste está na casa pra continuar fazendo aqui música e falando sobre música e sobre rap Estou com a pessoa aqui que pra mim é uma das... pra mim não, a história diz que é a pioneira, e a primeira não é a segunda E uma das percussoras e também umas que pavimentam até hoje a música e a cultura que salvou a minha vida, que eu estou falando de Shari Lai Que isso, papai, que honra! Antes de falar um pouquinho sobre a sua carreira e também da sua participação dentro da cultura e também da música rap, sua cultura, né? Como artista e cantora, eu queria falar um pouco sobre a sua vida na sua família, mano Porque eu sei que você é filha de músicos, né? Seu pai também era intérprete, antigamente era puxador de samba, né? Mas é intérprete de samba e também sua mãe também cantava naquele estilo Láuda Soares, certo? Eu queria te perguntar uma coisa porque isso não aconteceu comigo Eu também sou músico, mas eu não vi de uma família de músicos Mas todos os músicos que eu conheço que tem músico na família O palco é quase que um caminho inevitável, tá ligado? Por mais que a pessoa queira fugir, não, não Mas acaba subindo no palco e ficando Eu queria que você me dissesse um pouco disso Essa construção cultural e também musical dentro da sua casa Você já imaginou que automaticamente iria levar pro palco muito antes de conhecer o rap, talvez? Eu começo a cantar muito cedo, sentada no colo do meu pai Porque meu pai é metalúrgico Então domingo era o dia de folga dele E aí ele ia pra um bar, onde ele conhecia todo mundo E aí as pessoas falavam pra ele Ah, canta uma, canta uma Então ele pegava a caixinha de fósforo Ah, clássico, clássico E fazia o andamento do samba e ia cantando E eu ali sentada no colo dele e cantando também, né? Um segundo momento é quando eu fazia as transcrições das músicas que ele colocava no repertório Que louco isso Então ele pedia os discos emprestado Que louco Pros amigos dele e tal E eu ficava, colocava o disco no 3 em 1 e ficava transcrevendo a letra do samba Aí depois ele pegava aquela letra e... Passava pro caderno dele Caraca Isso que ano? Será em bom ano, mais ou menos? Ah, eu devia ter uns 10, 12 anos Caraca Então assim, eu conheço muitas músicas antigas de samba Por conta disso, assim, que estão na minha memória Sim, tem jeito E quando a música tá tocando eu me vejo cantando a música Enfim Então isso, e cantar em casa, assim, cantar no chuveiro Ficar acompanhando músicas americanas Então cantando por cima Então essa era a minha vivência musical mesmo, né? É... natural E você frequentou um baile que foi na Guilherme Jorge, né? Que é na zona leste de São Paulo Que é a região onde a Charilaine cresceu e tá lá até hoje E lá você viu a nação Zulu Nation, né? A nação Zulu Nação Zulu Nação Zulu dançando ali Eu queria que você me dissesse, primeiro Acho que a concepção clichê até, né? De como você vê ali o hip hop pela primeira vez Que eu tive essa percepção vindo aqui pro centro Também Mas eu queria que você me dissesse um pouco Que eu acho que isso passa um pouco da galera que tá curtindo rap e tal O quão importante é o elemento do break Não só pra cultura hip hop aqui no Brasil Mas também pra música rap De difundir a parada Como aconteceu aqui na São Bento Que é o berço da parada Como é que você se deparou com a nação Zulu ali Vendo eles fazendo aquela coisa que era diferente na época E o quanto que você vê as gangues As equipes de break Na importância dentro da difusão Da cultura hip hop no Brasil E automaticamente da música rap No Brasil o primeiro elemento a se destacar É o breaking O breaking ele é fundamental Pra difundir a cultura hip hop Porque a grande maioria da minha geração E aí eu acho que eu poderia dizer Noventa e cinco por cento Caramba Primeiro foi pra dança E depois se transformou em alguma outra coisa Então Era b-boy ou b-girl Aí virou DJ Foi pro grafite Virou MC O fio condutor primeiro O fio condutor é o breaking A primeira mulher MC No Brasil Isso já pode cravar Ou você acha que teve algumas ainda? Porque em São Paulo literalmente foi você A primeira mulher MC Eu sou a primeira a gravar solo É isso que eu entendi Porque quando a gente vai falar de histórico Você não pode Não pode excluir o que existiu Por isso que eu te perguntei Sim Então você tem Quatro meninas Um grupo de quatro meninas Que dançam o breaking E fazem umas rimas Legal Que é Buffalo Girls Buffalo Girls Elas são de oitenta e quatro Esse rap Esse rap né Que Essa estrutura de rap Que você conhece Hoje Né Que não é o breaking Com umas riminhas Que é A levada Sim Um conteúdo Aí sou eu E aliás falando sobre essa gravação Que foi na Consciência Black Certo? Gravada em oitenta e oito Aliás é até bom você me corrigir Porque na internet aparece Oitenta e oito Oitenta e oito Ele de nove e noventa A gente foi fazer Em Campinas até Porque aqui Que era o pai do Gregory Que tinha um estúdio lá Exato Aliás o MC Gregory Canta com o Dexter hoje O Zezé Cantava pequenininho também Ele A gente foi pra gravar lá Porque tipo Não tinha nenhum estúdio preparado Pra fazer Nossa Gravação De rap Em São Paulo Então a gente acabou tendo que Ir pra Campinas Ir pra Campinas Pra fazer a gravação Mas depois ela participou De um projeto De um instituto Gueledess Instituto de Mulheres Negras Que é Um movimento Um corpo político Do movimento negro Como Sueli Carneiro E várias outras mulheres E esse movimento Eu queria te perguntar Pra que você me dissesse Como que era aquela energia E o quanto que o movimento negro Usando o Instituto Gueledess Como exemplo O quanto que ele trouxe Ou proliferou Ou aumentou ainda mais O conhecimento Pra geração de vocês Gueledess O Instituto da Mulher Negra Ele nos deu a base Porque assim Se a gente for pensar Hoje você Já ouviu falar Por exemplo Quais líderes Afro Você já ouviu falar Com Ex Abdias do Nascimento E assim vai Sim Pra minha geração A gente Não tinha referências Para além Dos nossos pais Dos nossos avós Então quando a gente Tem esse encontro Com o movimento negro A gente consegue entender Que E saber que Existem Homens e mulheres Lutando Que lutaram E que estão lutando E que continuarão lutando Pela nossa liberdade Continuarão lutando Pelo nosso direito De acessar a escola Pelo nosso direito De pensar Pelo nosso direito De criar De gritar De expor O que a gente pensa Então Gueledess nos deu isso Eu queria que você me dissesse um pouco Como que nasceu A Frente Nacional das Mulheres do Hip Hop E qual que é o intuito Delas dentro Do contexto Político Musical Você queria que me dissesse Tem essa veia mais política Uma veia também artística Qual que é A importância dela Dentro da sociedade Bom Pra falar da Frente Nacional Tem que voltar atrás Por favor E aí eu tenho que voltar Pra dentro de Gueledess Porque a primeira movimentação Que a gente começou a fazer Foi dentro de Gueledess Com o Feminine Rappers Sim Com a MC Regina A Lady Rapp Lady Rapp Sim Salve Lady Rapp Então a Frente Nacional Hoje tem 14 anos A Frente Nacional É uma grande rede É E é uma rede Que dialoga Com todos os estados Do Brasil E o Distrito Federal Puta que louco Enxame Essa rede Ela começa No sentido assim Vamos pensar Como é que a gente É Cria Instrumentos Pra Manter a mulher Dentro da cultura Fortalecer Fortalecer O corre Dessas mulheres É Dar estrutura Pra que ela Possa se desenvolver Por exemplo Vem pro show dela Alguém Pra olhar o filho dela Caralho De forma responsável Que ela possa ficar tranquila Pra se arrumar Se pintar Subir Fazer o show E depois pegar A cria dela E ir embora E pensar assim Como que a gente insere Porque a gente Pega o flyer Só tem homem Ou Tem nove homens E uma mulher Sim Fato E aí não tem a paridade Enfim Então vamos criar Alguns eventos Pra trazer essas mulheres Mas assim Uma coisa que pegou Que a gente Sentiu que a gente Tem que abraçar Pra responder É a questão da violência Contra a mulher Porque Essas mulheres Que fazem parte da rede Elas se sentem seguras Em abrir com a gente Né Nossa Pra gente poder Dar uma resposta Fortalecer Ou enfim Orientar Né Então a gente Tá no patamar De ter Um núcleo jurídico Olha que fita Mano Louco isso É Um núcleo também De acolhimento E aí Com assistência social Enfim É Psicóloga Né Que possa dar Assim Se não puder fazer Muita coisa Vai no mínimo Poder Dar orientação Qual é Qual é o passo Né Ó Então sofreu uma violência É Deixou marca Faz corpo delito Né Sofreu a violência Se não toma banho Vai fazer corpo delito Primeiro E papapá Tem provas Né Vamos fazer o boletim De ocorrência Ah não posso Ah Enfim A gente orienta Da melhor forma É Entendendo também A limitação da pessoa Se ela não quiser Se expor Né É Mas também se ela quiser A gente Tá junto No processo Né Desde que a pessoa Lógico Tem um boletim De ocorrência Porque a gente Não é Advogada Não somos juíza Não somos promotora Não somos A justiça Nem a lei Mas faz chegar Até eles Né Mas A gente pode A gente ajuda Como a gente pode Louco isso Você é hip hop demais Então assim É uma demanda Que chegou Que assim A gente olha E fala Meu Não é nosso papel Porque O nosso papel É pensar a cultura A mulher Dentro da cultura A mulher Dentro do cenário Mas É um agravante Que não dá Pra gente desvincular Lógico Entendeu Desse Do corre todo Entendeu Ser uma carreira Longa Uma carreira sólida Certo Que tá na rua E acabou Tá escrita Já era E tá continuando A ser escrita Eu queria que você me dissesse Uma coisa Agora Tá tendo alguns festivais De rap Certo E a gente tá vendo Minas como Tachi Tracy MC Luana Né Mas minas que tão Mostrando Não só que as mulheres Devem falar sim ou não Então no caminho Do que vocês fizeram E continuam fazendo Como que você tá enxergando Isso hoje Dessas minas hoje Dentro desse contexto Que você comentou anteriormente Que não tem nada Que melhorou A violência continua Com as mulheres E o hip hop Também continua machista E o que você me dissesse Como que se você Era da geração hoje Bom primeiro Acho que eu preciso dizer Que eu me sinto muito feliz Eu me sinto realizada mesmo Que louco Sabe Que louco Porque Isso já era pra ter acontecido Há muito tempo Eu queria esse Esse bonde Na década de 80 Na década de 90 Maior Na década de 2000 Maior ainda De 2010 E 2020 Entendeu Tinha que estar gigante Mas Acaba acontecendo De muitas Irem parando no caminho Por diversas coisas Sim Quarto caminho As mulheres Na sua grande maioria São cuidadoras Se não são cuidadoras Dos filhos São dos mais velhos Da casa Enfim Ela tem várias funções Então Às vezes Pra romper com tudo isso Falar eu vou É difícil Eu falo Taxa 3 Eu falo as minhas gêmeas Eu tenho As minhas trigêmeas Que é É Loucos Odisseia das flores Pô Demais Quero que chegue pra todas Assim como chegou pra todos Eu não quero que fique Aquela meia dúzia de sempre Sabe Sim Expandir mesmo Porque tem muito potencial As mulheres tem muito potencial E até outro dia A gente tava discutindo um negócio Aí o cara Falou pra Rúbia Acho Então porque As minas ficam falando Toda hora De machismo De machismo Aí ela falou Então Mas os pretos Não ficam falando De racismo De racismo Toda hora E você não ouve Eu falo que eu quero Despertar as mentes adormecidas Porque eu não acredito Que a pessoa não sabe O que ela tá fazendo Mas que ela só tá com um bloqueio E você precisa Sabe Pô A gente em Em Noventa A gente faz O rap Era o hip hop Que fazia Campanha de agasalho Campanha De alimento Contra a fome Entregando nas quebradas Entendeu E se isso não for política Então é o que Ó Com esse papo de visão Da Shary Line aí Eu acho que você deveria Curtir o vídeo Certo Se inscrever no canal Curta a sua música Na plataforma digital Porque eu também curto Certo Mas Saiba Que se você quiser ir além Estamos aqui Porque eu sou aluno Dessa aqui E de uma geração De milhares de pessoas Muito obrigado Gratidão Gratidão Tô feliz demais Gratidão a toda a equipe Tamo junto É nóis família Fui